Cê limpando sua casa, cê limpando seu quarto Oceano é balada, nem ligar pro que eu falo Te entrega pra dança, esse corpo ligado Sua bunda balança, eu hipnotizado Essas ondas sonoras que fazem ela jogar essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar Essas ondas sonoras que fazem ela jogar essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar Essas ondas sonoras que fazem ela jogar essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar Essas ondas sonoras que fazem ela jogar essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar Cê limpando sua casa, cê limpando seu quarto Oceano é balada, nem ligar pro que eu falo Te entrega pra dança, esse corpo ligado Sua bunda balança, eu hipnotizado Essas ondas sonoras que fazem ela jogar essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar Essas ondas sonoras que fazem ela jogar essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar Essas ondas sonoras que fazem ela jogar essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar Essas ondas sonoras que fazem ela jogar essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar TARA NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN